Serão dois dias de doação de sangue no ginásio do Tartarugão, em Itaparica. Uma ação organizada pela Secretaria Municipal de Administração e voltada para os servidores do município. Um ônibus do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo, o Emois, esteve no local para colher sangue de cerca de 90 servidores previamente agendados. Com o apoio do Emois, graças à iniciativa da Secretaria de Administração, nós conseguimos que eles viessem aqui e pudéssemos coletar o sangue para poder doar aos necessitados. É uma campanha de solidariedade pensando no próximo. Uma doação é capaz de salvar até quatro vidas. A campanha da Prefeitura de Vila Velha, que mobilizou os servidores de forma voluntária, é fundamental para reforçar o ato de amor e solidariedade ao próximo. Veja bem, essa ação é totalmente voltada para a conscientização do servidor, referente à doação de sangue mesmo. O qual é o importante é estar participando, de ajudar o próximo na questão de doar sangue. Então, isso foi preparado com muito carinho pela nossa equipe da Secretaria de Administração. Antes da doação, é feito um cadastro, uma pré-triagem para verificação dos sinais vitais e uma triagem clínica. Para Daniele, que já é doadora, a ação é fundamental. E fica aqui a dica para os servidores da Prefeitura para vir doar sangue. Legenda Adriana Zanotto